Tá aqui um alô com a câmera pro Filizinho, vai. A gente vai te apresentar. Pronto, viram? Tá o F. Gil ali, que é do First B, a Natalya, a Carol, o Cy, o Cy, grande vencedor da Ross, que eu estou te lembrando com ele. Oh, Nero, Nero, do King Mob antigo. Faz aquela careta bonita. Vai, vai. Aê. Ó, tem aqui a grande figura que se chama Darth Vader aqui, ó. Darth Vader. Ô, John, John. É o Darth, nosso irmãozinho. Ó, esse aqui é o Lord. É como é que é o Lord. O Instagram de Angar, com a Beatriz. Mas você tá na H.A.Net aí ou não? Não, ele agora mudou. A H.A.Net é uma loja, é um... Era o Shopping. Uma sex shop. Então, eu tô de visita em Angar na tua aqui hoje em dia. É, era o J.A.M.G. É uma sex shop. O pessoal do StarCraft virou tudo pra sex. Todos fizeram operação e virou agora. Não, não, não. Pô, eu gosto do Garnet aí, viu? Gostei desse Garnet aí. Você acessa a Garnet? Não. Não. Não.